A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, ela negou ter deixado o país depois de Nicolás Maduro dizer que ela teria ido para a Espanha. Em entrevista a uma rede de televisão dos Estados Unidos, Maria Corina Machado acusou Maduro de estar desesperado para saber onde ela se encontra no momento e afirmou que não vai informar. Maduro disse na quarta-feira que ela tinha ido para a Espanha, como Edmundo Gonzalez. A oposição insiste ter vencido as eleições de julho com base em mais de 80% das atas eleitorais obtidas através de testemunhas nos locais de votação. O Conselho Nacional Eleitoral e o Supremo Tribunal de Justiça concederam vitória a Nicolás Maduro. Lembrando, instituições controladas por Maduro na Venezuela.